Estamos aqui com o campeão absoluto do brasileiro na faixa marrom. Pedrinho, como foi essa conquista de Double Gold no Brasileiro? Fiquei muito feliz, né cara? Fiz um camp muito forte. E aí, graças a Deus, eu tudo certo lá. Fiz sete lutas e me senti muito bem. Consegui finalizar seis por não tomar nenhum ponto. Então, acho que eu estava bem preparado para a competição. O que você lembra daquele dia? O que você pode dizer? Qual foi a luta mais difícil que você fez? Cara, foi um podia promarcante, né? Com certeza. Porque, porra, brasileiro, foi o Double Gold marrom. Foi muita luta, foi muita guerra. Então, foi marcou muito esses dias. Foi especial demais. E, cara, o brasileiro, toda a luta foi uma final, né? Mas a final do absoluto assim, ela foi sinistra. Tomei um armelotezão ali, com a conquista aí no coração. Foi tudo certo no final, graças a Deus. E o que você pode dizer da tua preparação física aí hoje? É bem puxada. O que é benéfico dessa preparação física para as suas lutas no Jiu Jitsu? Pô, então, a preparação física aqui, ela tem me ajudado muito na potência, na recuperação ali entre as lutas. Para que eu não me colejone também, né? Porém, os treinos, com certeza, isso tem me ajudado bastante. E, porra, eu tô me sentindo, porra, cada vez melhor aqui dentro da preparação. Pedrinho, agora você tem o Mundial na Califórnia, você é um cara que já ganhou tudo nas categorias de base. Na sua visão, esse aí é o último teste antes de você pegar a faixa preta? É, então, foi isso aí com o meu professor, né? Pô, deixo essa professão, tô meio que de lado agora, tô treinando forte aqui, tô fazendo o meu melhor com a cada treino. E, porra, chegava forte, se Deus quiser. O que que você pode ver, falar também da sua categoria, já chegou a olhar pra ver quem tá escrito? Você costuma olhar? Como que você analisa a sua tua divisão pro Mundial? Então, cara, até a minha faixa roxa eu, porra, olhava toda semana. Aí agora eu tô, porra, olhando menos, porra, ele tem me sentido melhor assim também. E, porra, do Mundial eu, porra, olhei até, mas, porra, tava por vários meses assim ainda. Acho que vai, porra, encher, porra, com certeza, porque ainda faltam mais uns 5 dias, mais ou menos. E, porra, agora eu vou estar preparado pra quem que eu estiver lá. Usss. Valeu, então, urss.